Música Na Vista Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Na Vista, bem-vindos a Araxá e hoje em especial, bem-vindos ao mundo dos carros antigos. Gente, o Otávio é vice-presidente da Veteran Car Clube do Brasil. Tudo bom, Otávio? Graças a Deus, tudo em paz. Que prazer estar aqui no seu evento, viu? O prazer é receber vocês aqui. Me conta, como é que começou essa loucura toda aqui? É, é uma loucura mesmo, né? Essa loucura começou há 27 anos, quando alguns amigos do Rio, São Paulo e Belo Horizonte resolveram se encontrar. Falaram assim, nós que curtimos a mesma coisa, vamos encontrar num feriado? Aí nós fomos nos encontrar em São Lourenço, que era uma cidade mais ou menos equidistante desses três lugares. E fizemos um encontro que foi tão agradável, uma coisa informal, só reunindo e nos hospedamos num hotel. E resolvemos, ah, no ano seguinte vamos fazer de novo? Aí fizemos novamente. E aí outros amigos foram se juntando, ficaram sabendo e hoje nós estamos aí com um grupo enorme de amigos, né? Aqui em Araxá. E nós mudamos para Araxá porque é um grande imediato, porque os hotéis locam, os restaurantes locam, todo mundo compra alguma coisa dos comerciantes locais, do artesanato local, os postos de gasolina, os reboques, né? Porque é muito de carca estrada, né? Tem que rebocar. Então, na verdade, há um movimento econômico muito grande na cidade. E fala do seu paixão por carro do brasileiro. Será que é só do brasileiro? Não, não é só do brasileiro, não. Não é só do brasileiro. Tanto que nós estamos, estamos assim, em relação ao que a gente chama de antigo mobilismo, nós somos uma gota d'água nesse movimento no mundo inteiro, né? O americano já faz encontros e tem um mercado para carros antigos há mais de 50 anos. Antes de nós termos a nossa indústria automobilística, eles já tinham encontros de carros antigos. É. Porque eles têm, desde 1800 e muito, eles já fabricavam automóveis. Então, eles têm uma tradição europeia também, né? Mas é um movimento que vem não crescendo muito grande, sempre agregando novos participantes. E trazendo esse retorno cultural e econômico para onde a gente se instala. Fácil, muito sensável. O Muitas das Dades tem um preferido, seu? Ó, isso é uma coisa que você perguntar, igual a pergunta uma mãe, assim, qual que é o filho preferido, né? É um negócio bem complicado. Existem pessoas que gostam de uma determinada marca ou de uma determinada época, porque aquilo traz algum significado para eles. Eu sou muito ecléfico, eu gosto de tudo, sabe? Eu gosto de uma aranha, que a gente chama de aranha, esses carros muito antigos. Como gosto de um esportivo mais moderno, né? Eu fico satisfeito com qualquer coisa aqui relacionada ao carro antigo. A gente vai passear para conhecer mais um pouquinho. Perfeito. Acho que vocês devem passear mesmo. Muito obrigada. Eu vou colocar meu óculos escuros agora para entrar no clima aqui do carro do Jefferson. Tudo bom, Jefferson? Tudo bom. Que prazer estar falando com você. Adorei seu carro. Me conta um pouquinho da história dele. Bem, esse carro é uma UD. UD, em inglês, significa madeira. Foram uns carros feitos depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e faltavam uns laminados ferrosos. Então, de 1948 até 1952, eles utilizaram a madeira para fazer os carros não só comerciais, como é um desses, mas carros clássicos, como nós temos aqui na esquerda. Depois, o governo americano proibiu, porque estava um desmatamento, problema do meio ambiente. E eu tive a grata satisfação de conseguir ter adquirido esse carro e levei cinco anos para restaurar. O leitor de pinho de rica é uma madeira muito rara. Muito rara. E esse carro, nos Estados Unidos, era muito usado para ir para a praia. Uma família maior, levavam uma esposa, mais três filhos e iam para a praia. Então, eu resolvi adquirir uma lancha, que também é de madeira e dieta. E fizemos aqui um cenário, como se fosse uma praia. Delicioso esse cenário. Ele estava me contando aqui nos bastidores que ele tem a intenção de fazer em Belo Horizonte um museu de árvores. Como é que é essa história? Nós estamos adquirindo um terreno, que são mais ou menos 10 mil metros, todo arborizado. E no meio das aulas, nós vamos colocar um cenário temático, um bar, onde vai ter essa jardineira com a lancha, do lado vai ter uns jipes de guerra e um motorhome também, que é o primeiro carro nacional, que também é feito um chassi de uma combi, onde tem uma cama de casal que transforma em mesa e banco. E no meio nós vamos fazer um barzinho, tocando músicas de época e passando filmes também de época. Também numa televisão de 1950 e é uma joke box também dos anos 30. De onde que vem essa paixão de época? Olha, isso aí vem desde criança. Eu sempre gostei de carro e achava que os carros dos anos 50 e 40 sempre me fascinaram. Pela moldura, pela estética, pelo carinho que as pessoas tinham fazendo as coisas com detalhes. O que não é hoje, não é assim ficado. Então, se você tem uma ideia, um carro de 1950 e 1955 é completamente diferente. E hoje não. Você pega um carro de 1990 até 2010, praticamente mudaram poucas coisas. Claro que hoje tem a aerodinâmica e a tecnologia mais avançada. Mas é gostoso curtir o passado. E se nós temos hoje os carros nessa tecnologia, foi graça ao passado. Claro. Então a gente tem que preservar o passado para fazer viver o futuro. Aqui você vem, você encontra carros fantásticos, tudo lindo. E o evento é muito bem organizado, é perfeito. Eu acho que é o melhor evento do Brasil. Que coisa boa. Essa paixão veio do seu pai? Veio, meu pai começou a reformar e restaurar carros com 18 anos. Ele foi o primeiro antigo mobilista do Brasil. Olha. E aí acabou fundando o museu e quando ele faleceu eu acabei assumindo e a paixão já vinha desde criança e acabei gostando mais ainda. Para que sair dessa paixão linda, né? Pois é, tem tudo de bom. Tem festa, tem tudo de bom. Coisa boa. Com certeza. Bom, gente. Esse mundo de carros antigos é realmente fascinante. Falando tem, eu tô indo embora de carro novo. Que ruim, né? Ó, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, a uma da tarde, a gente tem um novo encontro, uma receita maravilhosa. Vocês não podem perder. Vem se ver. Beijo. Tchau, tchau. Nossa, que vergonha importante. Tinha coisa assim, né? Terrível.